A Sombra de Han Anteriormente em A Sombra de Han A Sombra de Han A Lima City não sabe o que vai acontecer A Sombra de Han 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 Jayce, snaps por aqui Jij, você não fará primeiro sei! A Sombra de Han É muita espécie A Sombra de Han Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eita lasqueira, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Alicia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa! E aí? Survival Horror agora? Tem alguém ali? Dr. Wizen? Nós viremos para você sair. Parece que precisamos entrar nessa porta. E aí? Caramba! E aí? Deixe o interruptor para essas portas. Precisamos voltar. Ah... Sim, eu diria que... Eu sei que essa coisa nunca vai acontecer. É um interruptor, né? O negócio é assim, cara. Metei o pé e saí entrando. Ah, é você? Ah, beleza. Será que é para cá? Bom, eu vou indo, né, cara? Sei lá. Eu joguei, pessoal. Já zerei essa DLC aqui, porém... Eu não me lembro. Não me lembro de nada, para falar a verdade. Beleza, vamos para cá, então. Sobreviventes? Não se preocupe. Eu ouço sobreviventes? Sobreviventes? Onde você está? Você ouve algo? Opa. Sobreviventes? Dr. Weissen? Ah... Quando vamos lutar com algo? Voltou a luz, cara? Que isso? Temos que achar interruptor, velho. Tá aqui? Ah, tá ali, ó. Ok, abriu a porta. Vamos embora. Vamos dar uma corridinha aqui. Temos um esquema ali, ó. Munição. É estranho pensar que, apenas ontem, essas ruas foram full de pessoas. Estão todos escondidos já, hein? Bando de cagão. Erradinho. Au! Quase caiu em mim, cara. Ah, ô meu. Se não fosse essa prateleira aqui, eu tinha caído, hein? Ô prateleirinha, vem cá. Vem cá, prateleirinha. Muito cuidado, muito cuidado. Não sabe o que tem pela frente, né, meu? Não sabe o que tem pela frente, né, meu? Espera aí. Tá muito calmo isso aqui, cara. Daqui a pouco vem aqueles E.T. pulando. Aqueles pequenininhos, os pior deles, cara. Falando nos tapetes... Quatro, 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 quatro. Ah, você já me deu na frente. Então, isso é quem está trabalhando por aqui. Estou pronto para o combate. Aqui eles vinham! o opa não sei quem estava batendo uma dele no meio o que é isso rapaz pensando o que estão na casa da joana ali ele é caro ser caro parceiro vamo ó e aí e aí e aí Ah, alimentaram o parceiro ali. O que é isso, rapaz? Estão pensando no que? É a casa da mãe de Joana agora. Mano, os buracos nesta escola são raros. Vamos continuar movendo, Zeta. Oh, para pensar que as pessoas viviam assim. Brincadeira, você acha que isso é ruim? Deve ter visto o meu antigo estrangeiro. Agora, isso é um verdadeiro dung-heap. Operation Lifeboat, meu ass. Beleza, tem munição. Cara, eu vou ficar com a Boom, cara. Tem seis balas da Boom, apesar que... A Boom não é muita segurança não, cara. Ele gastou bala, deu. Cipers, encontre um pouco de cobre! Bastos! Olha o tamanho do trabuclo, cara. Retiro fatal. Tá, dá um cantinho aí, moleque. Use cobre e cruze para aquele edifício! Ele tá mirando em mim. Ele não quer outra pessoa, ele quer eu. Beleza, pode vir. E aí? Fira a pé! Tchê cara! Real brothers! Tchê cara! Tchê cara! Tchê cara! Tchê cara! Não, não! Diga o que você quer. Um minuto! Aqui você vai! Cabe o que você quer. Não, não, não! Está aberta! Eu em cheiro! Esqueiro! Cuida o tiro fatal. Só cuidar do tiro fatal. Ok, o tiro fatal é de granito, não gastou a boom. Vamos ver se esse tiro fatal é bom mesmo. Bates e meio, cara. Vamos fazer isso. Ah, errei. Ah, errei não, né? Pegou na cintura e o bicho não morreu. Agora errei. Agora errei. Eles estão me por dentro! O que é o trabalho? Caramba! Isso foi. Mexa! Já era! Bom, por aqui agora. Beleza, da onde ele tirou a Lancer agora eu não sei te dizer. Eu tô cabum. Beleza, tentar achar esse doutor aí. Aonde, cara? Onde é que tu tá, velho? O que é isso? Aqui. Eu tô cabum. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu odeio esse bicho cara, esse bicho ficou pulando, nem uma chita, tá vendo? O que é que eu vou botar pra você aí? Toma aqui ó. Nunca poderia manter um dia na escola sem ir ao ofício do principal. Esse é o Dr. Wison. Por favor, vá para o Gymnasium imediatamente. Eu estou deixando meu ofício agora. Nós todos nos reuniremos para ir para minha orfanagem, pois há locustos chegando a escola. Eu repito, vá para o Gymnasium imediatamente, e por favor, se preocupe. Parece que você já foi embora. O Morris está na escola. Acredito, vamos ver primeiro antes de sair. Eu sei que o Jay disse que as pessoas estavam aqui. Esse lugar é um jardim. Um jardim? Eu espero que não. Cadê esse Dr., hein? Cadê esse Dr., hein? Cadê esse Dr., hein? Certo, Lieutenant? Ela disse que eles não estavam aqui. Eu tinha que substituir essa boom aqui, cara. Para quem joga online, recarga ativa é essencial, cara. Se não, tu... Em baixo, vou para a mesa. Não falo comigo, cara. Sem brincadeira. Não conseguiu. Só não, cara. Só não tem que ir. Não conseguiu, cara. Ah, me levanta aqui, velho! Aqui vem mais! . Ah, ia pegar! . . Aqueles que tem um foguinho na costa deles é uma bomba. Eles são muito ligeirinhos. Aí, ó... Ah que doideira Vai pra lá Vou jogar uma bola Quem que tá me acertando aqui? Mataram? Até que enfim né, não fazem nada pela vida Vem cá É um oitão né velho, tá louco Aí beleza Cara, os gráficos de Gears é muito bom Muito bom Aqui ó Vamos pegar essa retrô Margar aquela boom ali Salvando Vamos com esse controle Que legal Sai da minha frente Deixa eu andar Ah, de novo velho Sai daqui O que é isso? O que é isso? Vamos fazer isso aí É impossível, tá errando todos esses tiros Onde? Onde? Deu Deu Temos o arco aqui, mas eu não vou pegar esse arco Bom A retrô já tá indo Vou pegar a lança Pelo menos a gente tem uma munição extra aqui Seguro a defesa LB Ele mostra pra onde tem que ir E aí O que é isso? Ah, temos munição ali, ó. Oh meu Deus, há tantos. Alguém de eles conseguiu? Não tenho certeza. Caramba! Nós não poderíamos proteger um ponto evacuado com crianças dentro. A Cog faz o que é possível para as pessoas, Corporal. É por isso que estamos aqui. Continua. A Cog faz o que é possível para as pessoas? Eu vou te dizer o que a Cog fez para mim. A Cog blew up minha casa. A Cog destruí tudo que eu tinha. E quando eu estava escondido e não tinha outras escolhas, a Cog me deu uma arma e me mandou aqui para fazer o mesmo que alguém mais. Essa foi sua casa, Val. Como é a Cog fazendo o que ele pode para você? Eu não sei, Beric. Os locustos são reais. Esses krill são reais. Toda vida que você salvou hoje é algo especial. É outra chance para alguém. via satélite que a gente usa para derrubar os monstros grandões. Tem uns que tem umas cascas. É só com martelo para derrubar eles, cara. E tem gente que usou o martelo e fez besteira, né? Bom, galera. Já tenho tempo demais de vídeo. Olha aqui, cara. Quanto ovo. Eu vou encerrando o vídeo nesse momento crítico aqui de novo. Muito ovo para o meu gosto. Estou com medo. E é isso aí, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo, né? Digo, repito, se vocês não viram os últimos. Se eu não me engano, eu tenho já três no canal. Dá uma passada no canal, uma visitada. Dá uma olhada nos vídeos lá. Para ficar inteirado. Desejo a todos um forte abraço, certo? Um abraço furioso. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus.